Bem-vindos de volta. Neste vídeo nós vamos fazer um procedimento de georreferenciamento e nós vamos georreferenciar uma figura oriunda do Google Earth. Então nós vamos escolher aqui no Google Earth uma área. Vamos escolher aqui essa área que compreende o CELME, que é o Complexo Estuarimulado na Armandão Manguaba, aqui está Maceió, aqui é Marechal, essa aqui é a linha de divisão dos fusos. A gente precisa tomar cuidado para trabalhar fusos de maneira independente. Se nós vamos trabalhar aqui o fuso 24, nós não podemos usar pontos que estão em outros fusos, porque isso vai acabar dando uma confusão no algoritmo de georreferenciamento. Então vou tomar cuidado aqui para pegar uma região somente em fuso. Vou manter aqui a visualização dessa linha de divisão de fusos para que a gente não corra esse risco. Porque a minha região de interesse aqui vai ser mais essa área urbana de Maceió. Então a gente vai gerar aqui uma figura e nós vamos então georreferenciar essa figura. Aqui nós temos o ícone de salvar a imagem. Lembrando que esse processo, ele não se trata efetivamente de uma imagem onde se tem informações do pixel da imagem. Isso aqui, na verdade, ela acaba sendo somente uma figura. Nós vamos tirar esses detalhamentos aqui de título, de legenda, né? Vendo aqui opções do mapa. Desmarcar isso, a resolução, vamos trabalhar com essa resolução de 3.840 por 2.160. Então nós vamos salvar essa figura. Vou colocar aqui Maceió para georreferenciar. Então, formato JPEG, qualquer outro formato de figura ou até mesmo PDF, aqueles mapas em PDF, a gente pode georreferenciar para que cada ponto dessa figura possa ter então uma coordenada geográfica. Então, feito isso, a gente vai para o programa QGIS e nós vamos utilizar, para nos auxiliar nesse processo do georreferenciamento, ou chamado de correção geométrica, um complemento, só vir aqui em complemento, ele vai abrir aqui toda a biblioteca dos complementos. E a gente vai procurar um complemento chamado GEDAL, georreferenciamento GEDAL. Então, aqui o meu já está marcado, essa caixinha, de vocês não... É só marcar então a caixinha aqui. Vamos fechar e nós vamos ter aqui no nosso ícone do menu, no menu raster, o item georreferenciador. Essa janela vai ser aberta. E nós vamos, aqui nessa janela, abrir aquela figura que nós salvamos no Google Earth. É só clicar aqui, abrir imagem, ou aqui abrir imagem, Ctrl O, e procurar então aonde salvamos... Eu chamei de MCZ GEL. Aqui está. Bom, existem algumas formas de georreferenciarmos, de atribuirmos então uma coordenada, as coordenadas geográficas aqui para essa figura. Nós poderíamos utilizar uma carta topográfica e aí, então, identificar pontos aqui nessa figura. A gente não tem coordenada nenhuma aqui, é uma figura, um JPEG normal. Poderíamos usar uma carta topográfica e identificarmos, então, pontos em comum. Conhecendo na carta topográfica a coordenada desse ponto, então, atribuiríamos aqui nessa imagem. Nós poderíamos também utilizar uma outra imagem, já georreferenciada, onde seria um processo bastante simples de clicar em pontos comuns em ambas as imagens. Nós vamos utilizar aqui o próprio Google Earth para identificar essas coordenadas nesses pontos. Lembrando que as coordenadas oriundas do Google, elas não são extremamente precisas. Já existem várias publicações mostrando a imprecisão, mas nós vamos aqui utilizar, tendo conhecimento desta restrição do Google, tá? Então, lembrando, nós vamos utilizar em coordenadas UTM. Se vocês não tiverem aí em coordenadas UTM, é só virem ferramentas, opções. E aqui, na primeira aba, universal transversa de mercado, aplicar OK, já vai citar em UTM. E o procedimento é bastante simples. Nós vamos identificar pontos em ambas as imagens, né? Nessa aí do Google e aqui na nossa janela do georreferenciador. E aí, então, atribuir as coordenadas a este ponto. Por exemplo, aqui nós temos a L101 Sul, aqui a água de Santa Rita, não, a ilha de Santa Rita. Aqui nós temos uma ponte. Vamos considerar aqui esse ponto, esse lado da ponte. Então, nós vamos no Google. Aqui, para evitar qualquer distorção com relação ao norte, a gente clica na tecla R para que a imagem fique assim, plana, bem chapada. Então, sempre antes de capturar as coordenadas, a gente clica no R para que a imagem aqui do Google fique a mais correta possível. A gente vem aqui no marcador. Então, coloca bem no ponto mais preciso possível, que possa ser identificado lá no nosso georreferenciador. E nós vamos, então, copiar aqui a longitude, o TN, e colar aqui esse mesmo ponto. Clicando nesse ícone de adicionar ponto, quando a gente clicar aqui, na mesma situação que lá, a gente cola aqui na coordenada X, que é no sentido leste-oeste, e aqui a latitude, tomando cuidado para pegar somente os números, Ctrl C, na latitude, ela é equivalente aqui ao Y direção norte, norte e sul. Então, eu dou um OK. E aí, está inserido no primeiro ponto. Lembrando que nós precisamos identificar pontos na imagem de maneira espacializada, distribuída nessa imagem. Essa, especificamente, ela tem toda essa área do oceano que é impossível identificar feições, mas nós precisamos ser o mais homogêneo possível na distribuição desses pontos. Pegando sempre também as extremidades, para que o algoritmo possa, então, depois trabalhar facilmente com a triangulação e, então, espacialização dessas coordenadas em toda essa figura. Então, levando isso em consideração, vamos encontrar um ponto mais aqui ao sul, próximo aqui desse ponto. Vamos ver se conseguimos identificar essa região lá no Google Earth. Aqui, eu vou salvar esses pontos para facilitar depois, se precisar, retornar. Bom, aqui está mais ou menos aquela região, né? Possível identificar aqui. Aqui, podemos utilizar esse cruzamento. Isso aqui, esse cruzamento é ele aqui. É preciso identificar pontos que não se movimentem. Então, nesse sentido, cruzamento de estradas, eles são bastante precisos para esse processo. Então, vou copiar aqui, essa coordenada, e eu vou inserir esse ponto aqui. Faltou dois. Ok. Esse é só os números, cuidado para não pegar o espaçamento. E adiciona. Nós precisamos gerar a maior quantidade possível de pontos. Existe um mínimo para que o algoritmo possa rodar. Esse mínimo são quatro pontos. Mas quatro pontos o algoritmo roda, mas não quer dizer que o processo de georreferenciamento vai ser preciso, vai ser bom. Então, eu preciso tomar bastante cuidado, escolher bastante pontos, de forma bem distribuída, todos os cantos da imagem, para que a gente tenha um bom resultado. Vou pegar aqui, mais ou menos, nessa região, vou tentar identificar. Aqui próximo desse corpo hídrico. Vamos ver o que a gente identifica aqui, que possa ser um ponto importante de fácil definição. Lembrando, para não ultrapassarmos essa linha, vamos encontrar um ponto aqui. Olha, aqui nós temos essas rodovias aqui, essas estradas. Vamos ver se conseguimos identificar um ponto. Acho que esse ponto aqui, desse cruzamento, aqui a precisão é diferente, mas é esse ponto aqui. O final do corpo d'água, aliás, o início, essa estrada. Então, a gente não esquece de clicar no R, coloca o ponto e aqui também esse ponto. Eu vou parar o vídeo, vou escolher outros pontos e voltamos, aliás, próximo vídeo, não é o segundo desse procedimento, para que a gente possa fazer um referenciamento e analisar as questões dos erros. Então, no próximo vídeo, nós continuamos esse processo. Nós vemos daqui a pouco.